Sim, que tronzito. Agora você pode falar português, muito. Agora nós podemos. Luís, fala português. Os gays têm um marisco delicioso, umas ilhas espetaculares, o clima... Quem é o clima que eu estou habituado? É o clima do norte. Estamos na Galiza. A Galiza e o Minho é quase a mesma coisa, por isso é que nós estamos a ir mais. Bye.